Vou mostrar minhas unhas pretas primeiro E agora eu posso te filmar Vai ser só uma vez ou vai ser mais? Por que filha? Cinco vezes Cinco? Já de cara? Bora, qual? A estrelinha com cara de coma, amigo Então, ela tá meio longe, dá pra tentar aí nela Mas acho que esse trocinho aqui tá mais a cara Olha aí, olha aí, olha aí Por isso que o urso rosa travou, velho Só foi um pouquinho mais pra cima, ela ficou mais pra esquerda Que é o gravete mais girado Porra, toda hora tem um que trava, mano Eles são muito presinhos Será que é um complô? É um complô, meu amor Que é estrelinha com cara de besta, né? Eu achei que era uma boa opção, o que você acha? Só que não Ah, tá que deu Deixa eu ver, será que é estrelinha rosa, dá? Eita rosa, a rosa é engraçada também E aquela pepa torta ali atrás Vai prendendo a pepa Ai, ai, ai Não aguenta Essas máquinas são ruins, né? Nossa, olha como ela ficou Parece que... Ela tá te esperando Até parece que eu vou largar essa girafa aí, filha Até, até parece Nossa, ela ficou muito te esperando, ó Olha essa girafa Gente, o que foi isso? E você quase pegou os dois, você viu, né? Quase pegou os dois, não vai rolar Não? Não? Ela tá muito pra cá, né? Deu Deu Ai Eu preciso pegar isso aqui Nossa Isso aqui vai ser tipo a coisa que vai salvar o meu dia, sabe? Cada um com seu vício Você vai em palma Você vai em palma Mas tá longe da girafa Ai, 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 ai Não, você vai pegar mais coisa? Meu, você pegou dois! Ah, não! A máquina é lixo! Peguei! Pegou dois! Agora tá bom, né, amigo? Não dá, não tô desprezo. Será que chega na Peppa? Não, a Peppa não vai vir porque ela é pesada. A Peppa não vai vir. É estrela amarela de novo. Não, essa amarela eu não vou vir também. E esse bicho gordo aqui, será que vai ver? Tenta! Ele é fofo. Gravou a garra aqui. Tem uma ovelha, tem uma foca e tem um bicho branco, mano. Bicho branco, ó. Se eu balançar a garra, eu chego nele. Então vai. As estratégias. Não chegou. Nenhum bicho mais dessa máquina sai. Ah, foram dois. Pega seus prêmios, vai lá. Pegue seus prêmios! Ele tá putinha! Menino João Paulo, uou! Não faz isso! Peguei! Pronto, tem que dar nome pra eles agora. Qual o nome que você quer? Ah, ela é muito bonitinha, gente! Ela é muito bonitinha, tá difícil dar nome. Esse daqui... O que que é esse? É um golfinho, né? É um golfinho. É o golfinho psicodélico. É um golfinho das drogas. Tem que pensar em algo... Então vamos falar a Dorgas. Dorgas. Esse é o Dorguinha. É o Droguinha. Pô, eu gostei do Droguinha. Droguinha? É o Droguinha e a... Michele, a girafa. Gostei. Michele e a girafa. Então, Droguinha e Michele e a girafa. Conquista do dia. Vitória do dia. Acabou a luz na loja de construção. Acabou a luz na loja de construção. Acabou a luz. Apocalipse. É a primeira coisa que você pensa. Ó, Ockin Dad, né, amigo? E por que você não funciona o Ockin Dad? Porque tudo tem a ver aqui com o Ockin Dad. Deixa a luz pra eu te ver. Mas que eu tô procurando prego. Você tá procurando prego pra quê? Conta. Posso sim. É pra fazer a Lucil e vai estar lá no segundo canal. Lá no Tamo Voando.